Ainda que a figueira não floresça, nenhum fruto produz a navideira, todavia eu me alegra em Ti, só em Ti, Senhor. Pode o fruto da oliveira mentir, nem os campos produzirem mantimentos, o Senhor é minha força e Ele exaltarei, louvarei Seu nome para sempre. Cantarei, louvarei, adorarei Seu nome para sempre, exaltarei, proclamarei a força do meu Deus eternamente. Cantarei, louvarei, adorarei Seu nome para sempre, exaltarei, proclamarei a força do meu Deus eternamente. Tenho esperança, confiança e a certeza, Ele jamais falhará, meu socorro Ele proverá. Coisa mais linda, que lindo, gente, como é bom ouvi-los, como é bom ouvir essa mensagem extraída direto da palavra de Deus, como é bom estar aqui com vocês, muito obrigada. Eu te agradeço. Álvaro Daniel, daqui a pouquinho vocês cantam mais pra gente, a gente conversa mais. Com certeza. Muito obrigada por estarem aqui, tá bom? Amém. Do que é que vocês lembram quando vocês veem essa frase, assim? Eu lembro, por exemplo, que nós só temos o hoje ou o agora, então nós temos que amar, temos que cantar, beijar, abraçar mais. É uma canção que a gente gravou também, né? Ai, faz um pedacinho, porque eu amo essa música. Vamos cantar, com certeza. Adoro essa música. Olha que coisa mais linda. Presta atenção na letra, hein? Verdades do Tempo. Essa é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E o hoje não acabou Por isso Rame mais Abrace mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Fale mais Fale mais Ouça mais Vai a pena Lembrar Que a vida É curta demais Maravilhosa essa música Eu estou vendo ali o CD de vocês Deixa eu pegar aqui Unidos pela fé Unidos pela fé É novidade? É, esse CD a gente É o mais recente, né? É um CD de participações Onde nós convidamos em cada faixa Algum amigo para cantar com a gente Então aí tem o padre Reginaldo Manzotti cantando com a gente Temos Adriana Arides Tiago Brado Diego Fernandes Michel Teló E muita gente boa aí, viu? Vocês cantaram o que com Michel Teló? É só o amor É só o amor? Pra espalhar o amor Por esse mundo todo Como é que foi? A gente tem que espalhar o amor Só precisa espalhar o amor Pra esse mundo muda Nossa bandeira será O amor A gente tem que espalhar o amor Vamos espalhar o amor Só precisa espalhar O amor Pra esse mundo muda Nossa bandeira será O amor Nossa, que linda, gente! As músicas têm sempre uma mensagem, né? Exatamente E o trabalho de vocês é assim Evangelizamos através da música Sertaneja Católica Mas é linda Fazemos shows de evangelização Grupos de oração Onde está a Igreja Católica? O Álvaro Daniel também está E você não vai junto? Vai sempre Ele é o E da dupla Ele é Álvaro E E Daniel Entendeu? Mas esse E tem nome? É o João João Otávio Seja bem-vindo também Bijo Otávio Ó, eu vou pedir pra vocês continuarem aqui Aliás, por que vocês não fazem assim todo dia aqui? Olha Não era bom, gente? A gente pode se mudar aqui pra São Paulo A gente pode ficar aqui mesmo Não, mas aí vocês voltam já já, tá bom? Tá bom Será que vocês podem cantar ou vocês prefeririam ficar comendo tortinha? Comer, já comer, a gente podia cantar, né? Podia cantar Uma musiquinha, uma tortinha, uma musiquinha Então, eu queria só antes falar um pouquinho do CD de vocês e falar da agenda Porque a agenda de vocês é excepcional Vocês não param, né? Graças a Deus Estamos viajando bastante Somos missionários da igreja, né? Então a gente viaja o Brasil todo hoje levando a palavra de Deus através da música E a cada lugar eu imagino que seja uma reação diferente E coisas diferentes acontecem, né? É, o Brasil é muito grande, né? As culturas também são diferentes, né? No Nordeste, quando a gente vai O povo é muito fervoroso também Então cada região tem o seu jeito, né? Nós estamos ansiosos que agora em abril nós vamos ficar quase um mês nos Estados Unidos Sério? O que vocês vão fazer lá? Vamos fazer missões lá com os brasileiros que moram nos Estados Unidos Que lindo, gente Vão visitar as comunidades, as igrejas lá E vocês vão pra vários lugares? É, agora me pergunte onde e por quê? Agora, do Brasil eu tenho aqui uma boa cola, quer dizer No dia 17 e 19 de fevereiro eles já estarão em Ponta Grossa Hoje é dia 15 15 Então é depois de amanhã, já estão em Ponta Grossa Dia 21, eles estarão na Lapa, no Paraná Dia 22, Curitiba, também no Paraná Dia 25, dia 2, turnê por Minas Gerais Minas Gerais, semana toda lá Ah, Mineral, estamos chegando, hein? Que beleza, hein? E aí vão rodar por várias cidades também lá em Minas Gerais Isso, exato É um povo também maravilhoso Um povo que tem uma fé muito grande, sabe? É a região ali do Vale do Ouro Que eles falam do Aço, né? Tem uma região ali E quando vocês forem a Ponta Grossa Vocês conhecem a Ponta Grossa já? Sim, sim, conhecemos Eu fui naquele parque estadual Do ladinho de Curitiba Do ladinho de Ponta Grossa Vocês já foram lá? Vila Velha É um parque arqueológico Isso Uma coisa linda aquilo, né? É, o parque de Vila Velha É lindo Nós somos de Curitiba, né? Do ladinho de Ponta Grossa, pertinho Então vocês estão sempre por ali Isso Eu fiquei encantada com Ponta Grossa Achei muito legal Bom, aí a gente já passou aqui a agenda deles Então eu quero mais música agora A produção me falou que vocês iam cantar... Aleluia! Vamos cantar Não foi a música do casamento? Foi, pois é Ô Daniel, você não cantou no seu casamento não, Daniel? Cantei em 2015 Eu fui a inspiração pro Álvaro, né? É, porque ele cantou Porque eu cantei no meu casamento E aí todo mundo perguntou pra ele Você não vai cantar também? E já estragou a surpresa E aí foi quando ele teve que inventar algo diferente E aí que veio a ideia do Aleluia Aí ele cantou Aleluia E aí ficou famoso nas redes sociais Isso Porque você cantou Os amigos começaram a cantar também Coisa mais linda Exatamente Agora tá cheio de casamentos, né? Com Aleluia O pessoal tá copiando, né? Bastante E a gente canta em casamento também, viu? Ligam pra gente Vem fazer surpresa pra gente aqui A gente vai Brasil todo a gente canta no casamento Na cerimônia, né? A gente canta também Então vocês podem convidar também Álvaro e Daniel O telefone é o 419-9640-7238 Ou 419-9970-6388 E o site é alvaroedaniel.com.br Vamos lá Álvaro e Daniel Vamos lá Aleluia Aleluia Sei que você estava aqui E sempre pude te sentir Mas nunca soube como procurar Você chegou sem avisar Me fez sorrir Me fez cantar Me deu o dom da vida Aleluia 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 A minha alma se acendeu O mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações Descrevem o que eu sinto, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Eu vejo o céu, eu vejo o mar Eu vejo a noite e o luar Eu vejo como é grande seu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer E é por isso que eu canto Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Eu não sei se eu contei para vocês Eu abusada, porque às vezes a gente duvida da ação de Deus Às vezes a gente fala assim Deus está acima de todas as coisas, Ele cuida de mim Ele inclusive me salvou e eu devo minha vida a Ele Ele cuida de detalhes também E aí no dia anterior eu vim à TV para cumprimentar os meninos Senão eu ia chegar aqui muito a flor da pele Cheguei do mesmo jeito, mas eu vim cumprimentar no dia anterior E eu perguntei para eles, eu falei, quem é que vai ser a atração musical de amanhã? Eles falaram, uma dupla sertaneja Aí eu falei, puxa Fiquei pensando, que pena Eu queria tanto que fosse uma música que eu pudesse dizer aleluia a Deus Porque eu estou viva, né? De glorificar a Deus, de poder fazer uma palavra do dia Com aquela emoção, porque eu estava cheia de gratidão a Deus pela minha vida E aí, você vê como que a gente duvida que Deus é produtor de TV Deus é tudo, tá? Ele é tudo, ele é psicólogo, produtor de TV, voluntário É tudo E aí eu cheguei aqui, Deus tinha providenciado Álvaro e Daniel E eles começaram o programa com essa música que eles acabaram de cantar para a gente Aleluia Meninos, eu fiquei olhando o CD de vocês todo Encantada E aí eu vou pedir uma música para a gente encerrar A gente tem falado muito Até essa semana eu escrevi no meu Instagram Que a gente não foi chamado para ser transformado à toa A gente precisa ser transformador, né? Transformador, exatamente O mundo está precisando de gente que age, né? Faz a diferença Muito Que faz a diferença Como vocês fazem a diferença na vida de tanta gente? E eu vi que vocês têm uma música aqui que eu acho linda Que é Vaso em Tuas Mãos Pode cantar para a gente? Lembra isso? Peguei de surpresa Pegou de surpresa Pegou de surpresa Eu vou explicar para você o porquê que você pegou de surpresa Porque essas canções, como tem uma participação especial em cada música Cada uma é uma Tem músicas que as pessoas mandaram para a gente, que nós tínhamos gravado A gente gravou uma vez só e não lembra mais a gente Então não tem problema Uma música que fale disso, da gente ser usado, da gente se colocar à disposição Porque a gente não veio para cá e não foi chamado para ser enfeite A gente foi chamado para transformá-la Com certeza, levar o amor para todos Eu lembro de uma canção, Daniel Que fala de missão, né? Que fala da gente ser usado realmente Nas mãos do Senhor Senhor, toma minha vida nova Essa é para os missionários Então vamos lá E aí nesse clima gostoso Eu desejo para você um final de semana abençoado Que você seja transformador Você transformado Um beijo grande Que Deus te abençoe da cabeça aos pés Obrigada pela companhia Bom final de semana Senhor, toma minha vida nova Antes que a espera Desgaste a luz em mim Estou Disposto ao que queiras Não importa o que sejas Tu me chamas a servir Leva-me onde os homens necessitem Tua palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de Ti Leva-me Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra Necessitem de força de viver E aí Amém.